e veja como fizemos essa deliciosa feijoada gente aí ó como vocês podem ver eu cozinhei o feijão separado e cozinhei os temperos separados que é a orelha o pé o rabinha costela carne bacon calabresa linguiça de porco também esses temperos estão todos defumados gente está simplesmente uma delícia cozinha o feijão reserva depois cozinha os temperos reserva e depois você faz o que eu estou fazendo aí ó você vai misturando tudo em uma panela só essa é a maneira que nós fazemos a nossa feijoada mas cada um tem seu jeito de fazer a sua comida o importante é que fique gostosa né jogamos ali também algumas folhas de louro e agora é só mistura tudo muito bem deixa ferver bem e depois é só servir fica muito bom gente fica uma delícia tem que deixar ferver bastante para incrementar bem pegar o gostinho tá e vocês como fazem a feijoada de vocês comentem aí olha aí agora já tá tudo misturando já tá fervendo aí já vai ficando gostoso o feijão já tá temperado a carne também já tá temperada já tinha colocado o sal todos os temperos necessários e depois eu servi com couve e farinha e essa panelinha aí é que eu mandei para casa da minha sogra sempre que eu faço comida assim eu mando para ela mandei arroz feijão arroz feijoada couve e farinha gente vamos almoçar hoje o almoço saiu muito cedo viu aqui nós temos ó arroz soltinho comida toda feita gente no fogão a lenha tá bom pode colocar mais arroz que hoje eu tô com fome acabamos de fazer eu já não tomei café de manhã já para começo então vou dar uma caprichada aqui no prato do seu sérgio aqui gente nós temos é farinha de milho gente essa farinha é uma delícia agora farinha amor tá bom aí tá bom aqui é laranja porque não quando faz feijoada não pode faltar o que a laranja né eu vou colocar aqui três pedacinho que é para ajudar na digestão tá aqui gostei e aqui é o tom esperada o que feijoada vou dar uma ajeitadinha gente olha essa feijoada que feijoada que tá bonita olha aqui para vocês eu tá desmanchando aqui olha aí gente tem a orelha não amor ai isso é o melhor pedaço aqui ó tá agora arrasou gostei gostei isso aqui ó a costelinha mas o povo da internet não gosta o povo da internet não gosta não isso aqui é o que é a corvo né que não pode faltar gente o prato de sérgio tá bem pouquinho hoje porque ele não tá com muito bom não falta aqui pôr aqui pimentinha para você você tá querendo matar né negra é muita comida gente agora eu mando ele provar para ver se ele vai querer vocês aceitam comenta aí tá no capricho viu tá bonito ó nem a pimenta onde eu começo aqui eu vou começar vou começar por essa costelinha aqui ó nossa tá de dar água na boca viu a pimenta não vou começar pela pimenta deixa eu ver aqui que é para a pimenta para abrir o melhor que eu apetite aqui ó tá show de bolaani aí tem massa ali ó hum Ah meu deus do céu que delícia ah Costelinha defumada Amor, você está de parabéns Excelente comida, nota mil pra você Hum Azaria mil vezes com você novamente Tá show de bola, não? E aí, tá aprovado? Aprovadíssimo Agora vamos ver a orelha, né? A orelha Não é a orelha, não, é a azurea Azurea, vamos ver a azurea agora Hum Muito bom, mas muito bom mesmo Só faltou o que? Uma geladinha, né? É o Guaraná Um Guaraná Hum Gente, olha só o resultado dos nossos defumados Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Isso aqui é a orelha do porco com a focinheira do papão aqui Tem o seu nome direito Isso aqui é o pé de porco Olha, gente, ó Que coisa mais linda Vou mostrar mais pra vocês Ficou o dia todo defumando, viu? Terminamos agora Já tá quase seis da noite Isso aqui é as costelinhas, ó Olha que linda, gente Essa costela tá muito boa Aqui também é outra costela, ó Maravilhosa, gente Aqui é o bacon, né? Que a gente tá fazendo, ó Agora é Nós vamos usar tudo isso aqui pra fazer uma feijoada amanhã Pensa que essa feijoada vai ficar uma delícia Por isso aqui é a linguiça, gente Linguiça de porco Defumada Olha, vocês viram, ó Tá parecendo aquela negócio do navio, assim, ó De dirigir Direção Gente, isso aqui Você pode até comer já, se você quiser Porque já tá pronto O que eu mais gostei foi dessa Porque ficou muito lindo, ó Tá parecendo mesmo Tá parecendo não É o bacon, né? Gente, uma delícia É muito fácil de fazer, tá? Se você gostou, comenta aí, tá bom? E acompanhe nossos vídeos da feijoada amanhã Gente, olha só o resultado dos nossos defumados Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Isso aqui é a orelha do porco Com a focinheira do papão aqui Que é o seu nome direito Isso aqui é o pé de porco Olha, gente, ó Que coisa mais linda Vou mostrar mais pra vocês Que ficou o dia todo defumando, viu? Terminamos agora Já tá quase seis da noite Isso aqui é as costelinhas, ó Olha que linda, gente Essa costela tá muito boa Aqui também é outra costela, ó Maravilhosa, gente É... Aqui é o bacon, né? Que a gente tá fazendo, ó Agora é Nós vamos usar tudo isso aqui pra fazer uma feijoada amanhã Pensa que essa feijoada vai ficar uma delícia Por isso aqui é a linguiça, gente Linguiça de porco Defumada Olha pra vocês verem, ó Tá parecendo aquela negócio do navio, assim, ó De dirigir Direção Gente, isso aqui Você pode até comer já, se você quiser Porque já tá pronto Mas o que eu mais gostei foi dessa Porque ficou muito lindo, ó Tá parecendo mesmo O... Tá parecendo não É o bacon, né? Gente, uma delícia É muito fácil de fazer, tá? Se você gostou, comenta aí, tá bom? E acompanhe nossos vídeos da feijoada amanhã Gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem Como ficou Olha aqui, gente Olha Tá parecendo churrasco, ó Tá até descendo aquela alguinha maravilhosa E é isso aí, pessoal Ficou muito bom Top de linha Tá parecendo churrasco, ó Tá parecendo churrasco, ó